A União Europeia organiza a discussão do painel da mídia pública no privado Cira, no meio do tópico desafio dos jornalistas Cira e do Timor-Leste. A atividade nela é realizada em Campão Pátio Colmeira Dili. Terça-feira, na Ucrã, o Brasil está no ano de novembro. O Brasil está no ano de novembro. O Brasil está no ano de novembro. Eu gostaria de abordar a questão de acesso à informação. Agora, nós temos que falar sobre o jornalista, e eu acho que a mídia é que a gente não conhece, mas a gente não conhece a informação, ou se a gente tem que cair uma carta. Depois que a gente cair uma carta, a gente não tem que ter tempo. E aí, atrasa a gente tem a notícia, então, na rua, a gente tem a notícia desatualizada. E aí, a gente tem a notícia desatualizada. O Conselho de Imprensa, quando a gente tem salário, a gente tem que ter salário, e a gente tem que ter padrão, a gente tem que ter jornalistas. Mas agora, a gente tem que ter resposta, e a gente tem que ter cuidado com o presidente. O presidente do Conselho de Imprensa, o que é que tem jornalista Timorão, tem preocupação com o equilíbrio do salário, e a gente tem que ter risco. A qualidade do jornalismo, a gente tem que ter talento, e a gente tem que ter um profissionalismo, e a gente tem que garantir a gente, e a gente tem que ter condição de serviço, cada salário tem que ter jornalista. O serviço do jornalista Cira, o equilíbrio do salário, e a gente tem que ter qualidades do jornalismo, ou mais gente, talento, e a gente tem que ter profesionalismo, mas a gente tem que ter garantir, mas a gente tem que ter condição de serviço. A gente tem que ter condição de serviço, mas o salário, a gente tem que ter salário, ou seja, o salário mínimo, o estádaro. que vê valor, até tem que até o próximo, andar, o salário mínimo. Em condição de ir em 20 anos, pois, seremos esperanças da União Europea pela ajuda a organizar os necessários, pode facilitar a formação, a formação sida, ou contigo a formação sida em um país pertinente para ver a ajuda em levantar a organização da União Europea, Christophe Sorg afirma, através da discussão de delegação da União Europea que deve ter criado problemas de Irak nos jornalistas de Sira Soru. A União Europea deve ter suporte ao jornalista Timor-Oan Sira que deve ter prestado serviço a Sira Soru. Além disso, a discussão de uma União Europea deve ter desafio de Irak nos jornalistas de Sira Soru lhe lheu haneçam fake news o ensama que o combate Irak inclui o equilíbrio do salário que deve ser a Sira Soru no assunto. não se sinceramente. Não se sinceramente. Não se sinceramente. Não há mais o que a gente tem que ter suporte ao jornalista da União Europea a gente não sabe por isso, a gente sabe por isso, ou a gente só suportar a gente, ou a gente prestar serviço a gente da vida. E esse evento é importante, aprender a todos esses eventos, mas também não é. A gente não é assim, a gente não é assim, a gente não conhece a gente, e eu já estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, e eu estou aqui, Obrigado por assistir. e a vencimento de nós. Então, a gente tem que fazer isso para combater a força-serna, a gente verifica e não apresenta notícia, mas a gente tem evidência forte, mas a gente tem que falar sobre a etnemia pública. Então, a gente tem que fazer isso para combater a força-serna, mas a gente tem que fazer isso para combater a força-serna.